Abertura A bola de quem pegar, vamos ver a marcação de campo A Costa chamou a garçola ali, já identificou o Mike Vamos ver, vem o snack embaixo, dá para a corrida Tem um espaço pela esquerda, vai correndo, vai cortando, não É derrubado, tem um bom avanço de 5 ou 6 jardas, segunda defesa, segunda descida Uma desta jogada Varemos mostrando a sua pressão Recebedores dos dois lados, oito de cada lado Vem pelo meio a corrida, o time só vai correndo Ele foi conseguindo o snack, consegue, ele foi quebrando Mas não chega muito longe Quarta descida Vem o snack, eles vão correndo, tem a esquerda, eles estão bloqueando Vão conseguindo, vão conseguindo Conseguiram mais uma série de descidas Vem o snack, o João Vitor, olha lá direito, vem a pressão, passa errado no meio Vem ressaltições, vamos ver se tem a primeira descida Vem o snack, ele recebe, dá para a corrida do Steffa, o Steffa vai correndo para a esquerda Vai ser derrubado, vai ser derrubado, derrubado Mais uma terceira descida, imprescindível Vem o snack, a bola é chutada e o chute é... é bom O cara arranca a descida Recebe o snack, o Cleiton olha para o lado esquerdo, passe rápido, tem recepção e bom trabalho do Caio Belita, primeira para a 5, o Cleiton recebe, dá para a Sherman Ele já é derrubado, já vai ser, é derrubado Agora sim, pelo trabalho, Rentes Campo de ataque em cima da areia, o Cleiton tem 3 recebedores do lado direito Um do lado esquerdo, vem o snack, é baixo, é curto, mas ele tem tempo, tem proteção Ele vai correr, ele... Opa, que é ser, foi derrubado Ele voltou a corrida, um bom avanço, mas não foi Verifica a defesa, ele vai chamar, tem um snap, vem o snack, ele olha o lado esquerdo, tem tempo, tem proteção E tem recepção do Caio A gazela norte-americana conquista a primeira descida e muito mais Foi, vamos 88, o corredor, vem o snack e é alto, vem o lado esquerdo e tem a recepção do Caio Recebe o snack, volta vem alto, a bota viva, vamos ver o tempo, não se vira, passe alto na direita Mas não teve recepção e tem outra falta Vem o snack, é gol, vai para a corrida do Stephan, já é dominado Tá todo dominado O Stephan só com a terceira descida, é imprecisível Terceira descida para a centro Jardas, vem o snack, é baixo, tem a pressão de dois lados, passe rápido E o saco, sai tudo mais E a terceira descida, o time do Barrocas Primeiro descida, confirmada Terceira descida para o Barrocas Pequeno avanço para o time Alve Verde Marias mostra a pressão chegando E vem a pressão, ele anda lá direito, só tem o lado direito, passe alto, não tem recepção, não tem fata Vem o snack, ele olha, tem proteção, tem muito tempo, chamou o recebedor, pediu para recuar Vamos ver a marcação de campo Recepção e muito mais Passou o corredor, vamos ver qual vai ser a jogada, precisa avançar pelo menos 10 já Recebe o snack, opa, tanto de comunicação, mas a bola está com a ira E que bela pancada, vai perder já, agora sim, agora sim, perde, recebe o snack, vem a pressão de todos os lados, vai ser derrubado, você vai escapar, vai para o lado esquerdo, já tem que ouvir para baixo agarrado Vem o trabalho, vem o trabalho, muito preso Clayton no pocket, recebe o snack, vai para o passe rápido, lado esquerdo E o interceptor, e o interceptor, e o interceptor do Caracas, e a quantidade Vamos para o chute, vamos para o chute, valendo um ponto, e o chute é, é bom Clayton na formação shotgun, vem o snap, olha lá de esquerdo, agora sim, uma boa concentração E com o caminhão de chute, vai correr para fora Pelo trabalho, se precisa de mais uma série de descidas, quarta para duas Clayton recebe, olha, vai para o passe, passe rápido, dá o lezinho, o passe para o chute E o interceptor do Caracas, recebe o snap Lado, recebe dois dos dois lados, recebe o snap, dá para a população Ele mesmo pega o descendo, ele é devidamente batido, para a jogada, consegue o avanço Clayton recebe, olha que proteção, passe rápido Não tem falta, não teve falta, não conseguiu o avanço Primeira descenda para 20 jardas, vai recuando, tem pressão, mas tem passe completo Pelo avanço, quase passei na primeira descida Boa da partida, 10 a 6, terceiro quarto Clayton recebe, dá a bola para o boy, o boy vai dando uma chifada Vai derrubando, e vai avançando, boa avança Primeira para, recebe, vai para a corrida, o boy tem uma avenida Mas foi derrubado, um bom avanço, porém, não conseguiu Terceira descida, Marinas no meio, tem recepção e acho que tem avanço Acho que ele conseguiu o avanço, vamos ver a posição de campo Beto vai observando, recebe o snap, olha, passe rápido no meio Vamos para o chute de bonificação, valendo um ponto, agora vem o chute E é, é bom E agora, dupla Primeira descida, 10 jardas, tem de 35 Clayton recebe, vai para a corrida, Sherman tem espaço Tem bloqueios, ele vai quebrando Um homem maravilhoso E consegue Olha lá, Clayton, recebe o snap, dá para a corrida, tem bloqueios Belo trabalho, opa, mas conseguiu uma avanço A grande vibração do Camisa Reza Chama a jogada, ele tem proteção, ele tem tempo Passe rápido no meio, bela recepção de Vitor E muito, muito mais, vai ficar avançando Clayton não tem a sua calma, olha o jogo, recebe o snap Vem o passe, não, não vem não, ele está pressionado, ele vai lançar, não, ele vai correr Ele tem pressão, ele lança, e o chute, ele consegue E o jogado do norte-americano Ele tomou a passe de bola, 13 a 10 no placar Quarto período da Arena Fortezinha Vem o snap aqui, ele olha O que ele vai fazer? Lança na esquerda Passar! Passar! E o Marinas vai caminhar Colocando duas passas de bola na frente Agora o Akita Marinas, vamos para o chute, snap vem um bom O chute também é bom E agora o duplacar A fim de a 10 no placar O Carrancas tem uma segunda descida longa Segura para trás, que é a movimentação Vai pelo lado esquerdo Tem espaços, tem bloqueios Vai ser derrubado, é derrubado Um bom avanço do Carrancas primeiro Há dois corredores alinhados, hein? Vamos ver se vai ao pé Isso aí, ele vai correr o Camisa 2 Ele tem espaço Ele vai perfeclar Ele pegando o palco Alguém tem que ir para este homem Mas é a primeira descida Conseguiu Divide no campo de ataque Carrancas na formação Shotgun Vem o snap Olha para o lado esquerdo Vem o pressão Passe alto Vamos ver de quem é Se teve recepção Sim Precisa contra o água Corredida Ele tem medo Tem espaço Ele vai, Bradson Tante Alguém Tante Alguém Alguém Não está se podendo deixar Em uma posse de bola Vem o chute de bola E o Tante Alguém 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 Leiton chama a jogada, tem o seu backfield, ele vai para a corrida, não, ele mesmo vai correr, vai ser derrubado, ele entra com o passos corno, que coisa maravilhosa! Terceira descida, Júlia mais uma vez, gasta o relógio, a Vitória está segurada com o Marines. E acabou o aeronoreste, esse picante vai para a grande fração!